Fala pessoal, Thiago Lárez quem vos fala e hoje nós vamos falar a importância desse equipamento aqui, equipamento simples e barato, mas que a longo prazo vai te ajudar demais, acompanha aí depois da vinheta para que vai servir isso aqui para nós. Pessoal, hoje nós vamos estar falando a importância de usar abafador sonoro e também de protetores auriculares que você pode estar usando substituindo o abafador. Qual a importância deles no uso do dia a dia? Aqui eu vou estar deixando uma tabela, vocês vão ver uma tabela com o ruído de cada equipamento, então é muito importante você saber, por exemplo, uma máquina como essa aqui a gente vai fazer o teste quanto que ela produz de ruído, porque o ouvido ser humano, a nossa capacidade é de 100 decibéis no dia a dia, que é pessoas falando, barulho de carro, essas coisas que é normal, mas quando você utiliza uma máquina como essa aqui no dia a dia, a curto prazo não, você não vai ter nenhum efeito para o lateral, mas a longo prazo isso pode estar prejudicando a sua audição. Então hoje nós vamos estar testando quanto de barulho essa máquina aqui faz, vocês vão acompanhar, vem comigo de perto para vocês verem. Então além do protetor que nós vamos utilizar hoje, principalmente nós vamos testar ele, nós vamos utilizar também luva, né, para poder tirar aqui a peça de perfil e também o óculos, né, o óculos é sempre bom colocar primeiro do que o abafador, tá? Então vou usar o abafador, agora nós vamos testar, né, o ruído, ó, se vocês observarem só o barulho normal aqui da fábrica, assim ninguém tá usando máquina, ó, 60, 70, 50, agora nós vamos fazer um corte só que vocês vão acompanhar aí quanto de ruído ela faz. Então vocês vão acompanhar aí na tela quanto de ruído ela fez e vocês vão observar que eu vou fazer outros testes que não é só essa máquina aqui que faz ruído não. Agora nós vamos para o que eu acho que é um dos mais barulhentos dentro do chão de fábrica. Acompanhe aí qual que é. Então nós temos aqui o compressor que liga várias e várias vezes ao longo do dia na fábrica. Então vamos mostrar, ó, tá? Entre 50, que eu tô falando aqui, 50, 60, vamos ligar ele, acionar ele aqui, ó. Então vocês acompanharam aí o quanto que sobe aí em relação ao compressor ligado. Aí você imagina, compressor, máquina, parafusadeira, furadeira, diversas máquinas ao longo do dia, o que pode estar prejudicando aí a sua audição. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E o que serve de conscientização para vocês com o uso dos equipamentos ao longo do dia? Porque às vezes tem furadeira, compressor, máquina de corte, então isso ao longo dos tempos aí pode estar prejudicando a sua audição. Então, se você gostou, deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.